Olá, o empresário de sucesso já está no ar, hoje eu converso com o Vilsonay Machado, ele é fundador da Big Jim. Olá, Vilsonay, tudo bem? Seja muito bem-vindo, falando com a gente direto de Minas Gerais, certo? É isso aí, de Uberaba, Minas Gerais. Muito bom, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e Vilsonay, já queria que você contasse um pouquinho mais para a gente da criação da Big Jim, como é que surgiu esse projeto, hein? O Big Jim foi criado para atender a demanda do meu restaurante, eu tenho um restaurante aqui na cidade de Uberaba e ele fica no centro da cidade, então aqui a gente tem muita concorrência, a gente precisa fidelizar os clientes, né? Então na época eu fiz a criação de um projeto, certo? Porque eu sou engenheiro de computação também, então criei um projeto de software que é um cartão fidelidade digital junto com a captação de clientes através de cupons de desconto. Então a ideia era criar, imprimir cuponzinhos de desconto para distribuir no calçadão da cidade com a finalidade de trazer o cliente até o meu restaurante. Com isso, com o cliente dentro do meu restaurante eu fazia o cartão fidelidade digital, aonde o cliente deixava ali o número de telefone, a gente informava o valor da compra e ele recebia uma mensagem no celular dele informando quanto que ele ganhou com essa compra aqui no meu estabelecimento. O projeto foi crescendo, a gente foi adaptando ele a melhorias que a gente foi percebendo aqui no decorrer dos dias do restaurante e os nossos clientes começaram a perguntar que software que era esse, né? Isso lá em 2014. E a gente não conhecia o conceito de cashback, mas a gente já trabalhava com o conceito que a gente falava fidelização de clientes com dinheiro de volta. O cliente vinha aqui e ganhava esse cashback e depois ele vinha outras vezes e acumulando, acumulando, até pegar esse dinheiro de volta em forma de desconto pagando o seu almoço. Outros clientes que são empresários também aqui da região, né? Começaram a ver o projeto e quiseram colocar nas lojas deles também. E aí eu vi que isso poderia virar um produto. Então criei o Big Jim, a primeira ideia dele era desktop, né? Instalado no computador. Criei o Big Jim para ser comercializado para outras empresas. E com isso o projeto foi crescendo, as necessidades foram aumentando. Eu percebi que várias empresas não queriam trabalhar somente com o cashback, queria trabalhar com o modo antigo também de pontuação. Então nós adaptamos o Big Jim para que ele pudesse atender cashback, que era uma coisa nova no mercado, ainda é novo aqui no Brasil. Pontuação unitária para atender, por exemplo, empresas que trabalham com casquinhas de sorvete, daquele modelo que compre 10 e ganha 1. E as pontuações que postos de gasolina utilizam muito, que é naquele formato de quanto mais compra, mais pontos ganha, para trocar por brindes. Então nós fizemos um sistema para que ele atendesse esses três mercados. O cashback que estava chegando, a pontuação unitária e a pontuação por valor de compra, que a grande maioria das empresas já está familiarizada com isso. Que história maravilhosa, Bissonei. Realmente você encontrou ali uma oportunidade, a ideia é muito boa, parabéns. Agora conta para mim, existem outros serviços além destes e qual a importância da Big Jim hoje para o mercado? O Big Jim, sim, existem outros serviços que o Big Jim presta hoje para o mercado. Até 2020, o comecinho de 2020 ali, o Big Jim era apenas um cartão fidelidade digital, que foi a finalidade para a qual ele foi desenvolvido. Com o chegar da pandemia, nós percebemos que muitos dos nossos clientes que eram do digital, do cartão fidelidade digital, começaram a fechar as portas e precisar de um sistema de delivery para começar a atender no online. Então nós pegamos e fizemos uma ideia o seguinte, que a gente não só atende restaurantes, nós atendemos lojas de roupa, atendemos cosméticos, postos de combustíveis, né? Então a ideia era criar um sistema de delivery que pudesse atender todo esse mercado, que não fosse limitado à alimentação. Então nós criamos ali, em duas, três semanas, a primeira versão do Big Jim delivery. Foi às pressas mesmo, nossa equipe que trabalhou dia e noite e lançou a primeira versão. Colocamos no mercado e logo no começo já tivemos muita adesão dos nossos clientes e também daquele mercado novo, né? Das pessoas que não faziam delivery naquela época e precisavam de uma ferramenta. E o que nós temos de diferencial para oferecer para esses clientes foi a simplicidade. Foi para o cliente final fazer um pedido numa empresa sem ter que fazer um cadastro demorado, deixando todo aquele cadastro, né? Então nós focamos em simplicidade e velocidade de atendimento. Que maravilha! Agora, quais são os clientes que procuram esse tipo de software? Ah, né? Eu sei, já percebi aqui que são empreendedores que têm restaurantes, pessoas que trabalham, né? Com comida, com delivery, mas não só existem delivery de restaurantes, né? Hoje, principalmente por conta da pandemia, né, Vicionei, temos delivery de praticamente tudo. Quais são os clientes que mais procuram vocês? A grande maioria dos nossos clientes está na área de food, né? Então são hamburguerias, pizzarias e restaurantes. Mas hoje está tendo uma crescente demanda por também pessoas que vendem cosméticos, perfumes e também vendem roupas. Então a grande maioria dos nossos clientes hoje são de food, mas está tendo uma grande procura por esse novo mercado aí, justamente por causa do momento que a gente está vivendo aí no Brasil. e no mundo, né? Claro, e falando em momento, né, a gente está nesse, nessa situação de transformação digital e eu até digo que nem é um atendimento do futuro, mas é um atendimento do presente, né? Estamos vivendo nisso agora, até mesmo a nossa conversa está dependendo, né, da tecnologia através de uma videoconferência. E eu sei que isso faz parte do DNA da empresa de vocês. Como é que vocês têm utilizado a tecnologia, esse acesso, né, dos clientes até a Big Jim? Hoje os nossos canais de atendimento têm sido principalmente através do WhatsApp, né, e videoconferência, e os clientes chegam até nós através do site e de buscadores, né, na internet, para chegar até nós. O cadastro é feito no próprio site do Big Jim, com isso nós temos uma automação de WhatsApp que entra em contato com esse cliente, informando ali com videoaulas, o treinamento, né, seria um treinamento através de videoaulas, e depois desse treinamento entra a nossa equipe de suporte, que liga para o cliente, perguntando se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de algum auxílio ali, para uma configuração ou outra, e eles também entram através, entram em contato com a gente através de WhatsApp e videoconferência. Agora, Vicionel, perdão, 3, 2, 1. Agora, Vicionei, você consegue falar para a gente, né, eu acho que é até importante essa conexão que você tem junto com os nossos telespectadores, que muitos deles também são empreendedores, também querem dar o primeiro passo, mas não conseguem dar, né, essa motivação, falta o incentivo, conta para a gente quais foram os seus maiores desafios nessa sua trajetória e também as suas maiores conquistas, né? Claro. Quando você está começando uma plataforma, eu acho que a gente toma muito não, né, quando você não tem nome, não tem credibilidade, assim, não, você não tem credibilidade no mercado ainda, então você toma muito não no início. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade que a gente enfrentou quando nós começamos com a plataforma, com uma ideia nova, com o cashback, e até mesmo com o delivery, apesar do momento. Mas a persistência, para mim, eu acho que é a chave de todo sucesso, é você persistir naquela ideia, aprimorar ela a cada dia, reavaliar, não ter medo de embolar o projeto, jogar no lixo e refazer de novo. E a gente fez isso várias e várias vezes com o Big Jim, principalmente com o Big Jim Delivery, porque a gente teve que mapear um fluxo, teve que aprimorar e tudo mais. E a maior conquista da gente, eu acho que são os próprios clientes. Quando você entra na rede social e olha os comentários lá nos nossos anúncios, né, dos clientes falando que aumentou 30% as suas vendas, outros aumentaram 70% as suas vendas, graças ao nosso sistema, que organizou o processo de delivery. Então, eu acho isso uma coisa muito legal para a gente. É algo que a gente fica muito feliz de ver lá nas redes sociais, quando nossos clientes falam da gente dessa forma. É o reconhecimento, né? A gente fala, beleza, o reconhecimento sobre o nosso trabalho, sobre a nossa dedicação, sobre a plataforma. Isso quer dizer que vocês estão no caminho certo. Agora, conta para mim, quais são as expectativas para o futuro? O que vem por aí? Pode ser a curto ou a longo prazo? Legal. O Big Jim, ele vai se tornar, né? Nossos planos aqui é de que ele se torne também um marketplace, porque nós identificamos hoje que uma das dificuldades das empresas que contratam a plataforma é justamente o marketing. É fazer com que seu negócio escale. Então, nós vamos entrar com essa consultoria também de marketing para fazer com que essas empresas que contratem a nossa plataforma Big Jim possam ter uma alavancagem ali no seu processo de vendas. Então, esse é o nosso principal desafio e o que vai vir aí para os próximos dias. Excelente, Wilsonay. Adorei conhecer um pouquinho mais da história da Big Jim, dos seus grandes desafios e das conquistas. Muito boa sorte para todos vocês, prosperidade. E que venham só novos caminhos aí. E muito sucesso para você, viu? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Eu conversei com o Wilsonay Machado, fundador da Big Jim. Espero que todos vocês tenham gostado. O Empresário de Sucesso fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri